Meus amigos, muito bom dia, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da vida, o Espírito que conserva a nossa salvação, que conserva a nossa fé e conserva a nossa salvação. Ele venha sobre você, removendo aqueles pensamentos obtusos, aqueles pensamentos escusos, os maus pensamentos, e fazendo você entender que os pensamentos de Deus são o melhor para nós, para você, para mim, para todos nós. Só que nós temos que ter juízo para obedecer, seguir, praticar os pensamentos de Deus. Então, quando Jesus, estávamos falando ontem a respeito da semente, que é a palavra de Deus, a semente que caiu na boa terra, a semente que cai na boa terra, cai na boa terra porque a pessoa, a pessoa tem um coração honesto e bom. Não quer dizer com isso que ela seja merecedora. Não. Porque os méritos não têm nada a ver com o que nós temos nesta parábola, no mistério desta palavra, desta parábola. Porque ninguém merece nada de Deus, ninguém merece coisa alguma dele. Nós somos como traça aos seus olhos por conta dos nossos pecados, nossa natureza pecaminosa. Porém, quando ouvimos a voz dele, ou seja, quando ouvimos a palavra dele e aceitamos, acatamos, nos sujeitamos, ouvimos. Então, esse é um coração honesto, que reconhece que precisa mesmo seguir na direção que Deus determina através da sua palavra. Esse é um coração honesto, é um coração sincero e, obviamente, é bom porque é um coração que tem compaixão dos que estão sofrendo. A pessoa, às vezes, está sofrendo, mas ela tem compaixão das outras pessoas que sofrem. Então, nós vimos no testemunho que vocês que vocês devem ter assistido aí, testemunho dessa mulher. Ela teve uma experiência com Deus extraordinária, mesmo, mesmo afrontando Deus. Mesmo afrontando Deus. Na realidade, aquilo ali é pureza de coração no sentido, assim, coração sincero, coração sem maquiagem. Então, ela assumiu o que ela era, o que ela acreditava e manifestou revolta contra Deus. E sabe que isso é bom? Sabe por que é bom? Porque, quando a pessoa, quando a pessoa se revolta contra Deus, é porque ela crê em Deus. Se ela não cresse em Deus, ela não se revoltaria contra ele, não é verdade? Pois bem, essa é a boa terra. Porém, infelizmente, a terça parte, ou melhor, 25% é um coração honesto e bom. Mas 75% dos que ouvem a palavra, ouvem a palavra, tem um coração. Tem um coração que não agrada a Deus. Por isso, a semente não deu fruto. Que é o caso, por exemplo, a semente que caiu junto do caminho. São os que ouvem a palavra, da mesma forma como aquele que ouvem a palavra. Mas porque tinha um coração honesto e bom, a palavra vingou. Mas sobre aqueles que ouvem a palavra e o diabo vem e rouba-lhe do coração, é porque o coração não era, obviamente, não era bom, o coração não era honesto. Então, o diabo tem acesso para roubar, para tocar naquilo que está mal. O que é mal, o diabo toca para ficar pior. Esse é o que caiu, a semente caiu junto do caminho. A pessoa que ouve, mas por conta do coração mal, desonesto, o diabo veio e roubou de dentro dele a palavra. Agora, o outro tipo de pessoa que ouve a palavra e até chega a crer, recebe até com alegria, alegria. É aquela pessoa cuja semente caiu entre as pedras. Claro, caiu entre as pedras, sabe como é que é? As pedras não conseguem deixá-la crescer, desenvolver. Então, são os que ouvem a palavra, recebem-na com alegria. 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 Olha só. Alegria. Não esqueça disso. São os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. O coração aceitou e se alegrou. Mas não tem raiz. Apenas creem por algum tempo. E quando mostra que a pessoa recebeu com alegria a palavra, o que me faz entender nessa parábola é que aquela pessoa recebeu com um coração emotivo, um coração sensível, um coração aberto para tudo. aberto para tudo, inclusive para cair em tentação. Aquela pessoa que tem o coração aberto para receber. Recebeu a palavra, trouxe alegria. Foi tentada, também recebeu a tentação, caiu na tentação, porque trouxe satisfação para o coração. Então, esse tipo de gente, crê, consegue crê por algum tempo. É o caso de muitos pastores, bispos, esposos de pastores, bispos, etc., que tem acontecido no nosso meio. Tem acontecido isso. Então, eles creem por algum tempo, creem porque foram curados, creem porque foram libertos dos vícios, tiveram suas vidas transformadas. Isso é o poder que Deus fez. O poder de Deus dá o direito de você ter uma vida de qualidade. Mas isso não significa que você deve colocar a sua fé nos milagres. Muitas pessoas mantêm-se na fé por algum tempo, porque apoiam, têm apoiado a sua fé no milagre. Ah, Jesus me abençoou, eu fui curado. Há exemplos dos dez leprosos. Dez leprosos foram curados. Poderosamente, na hora. Mas apenas um voltou. Os outros nove foram embora. E apenas um foi salvo. Porque ele não creu apenas no que havia sido beneficiado, que é a cura. Mas ele foi agradecer. Quer dizer, esse mostra que o seu coração era honesto e bom. E ele foi agradecer. E Jesus disse, onde estão os outros nove? Não sei, senhor. E Jesus continuou dizendo, vai porque a tua fé te salvou. Quer dizer, a fé que salva é a fé que mantém. Não é a fé que cura pura e simplesmente o corpo. Então, muitas pessoas que estão me ouvindo neste momento, participando desta live, elas foram curadas, foram libertas, tiveram seus casamentos restabelecidos. Aconteceram milagres, mas são pessoas que mantêm a sua fé viva por conta dos milagres. Não por conta de terem tido um encontro com Deus. Teve um encontro com o poder de Deus, mas não com Deus. Não conhecem Jesus. Então, essas pessoas normalmente ficam por algum tempo, mas quando vem a tentação, esquecem rapidinho o que Jesus fez e voltam à vida antiga. Essa é a verdade. Então, amigo, avalie-se a si próprio, examine-se a si mesmo, a fim de que você venha descobrir que tipo de fé você tem tido em Jesus. Que tipo de fé você tem conservado dentro de si? Porque se você não tem o Espírito Santo... Porque o Espírito Santo, com certeza, não vem sobre um coração emotivo, um coração que está receptivo a tudo, inclusive o mundo. O Espírito Santo vem sobre as pessoas cujos corações são honestos, quer dizer, sinceros e bons. A semente, a outra semente que caiu entre os espinhos, são aqueles que ouvem também a palavra. Todos ouviram a palavra, a semente caiu, a semente foi semeada e caiu, caiu entre as pedras, caiu entre a beira do caminho, caiu entre os espinhos e também caiu na boa terra. Só que caiu na boa terra que deu fruto. Mas a semente, por exemplo, caiu entre os espinhos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra e ouviram, guardaram até de certa forma, mas, indo adiante, elas são sufocadas, sufocadas pelos cuidados da vida, pelas riquezas e deleites da vida. Elas são sufocadas pelos cuidados, pelas riquezas e pelos deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. O fruto tem que ser com perfeição. Elas são sufocadas. Por que foram sufocadas? Com os cuidados da vida terrena. Isso acontece com as pessoas imediatistas, as pessoas que querem resultados na hora. Elas crêem nas promessas de Jesus para o agora, o hoje, como se Jesus fizesse mágica, como se a palavra de Deus fizesse mágica. Não, não é assim. Elas querem assim. As pessoas querem resultados na hora. E querem tudo para ontem. Querem tudo para ontem. Esse tipo de gente pensa, obviamente, que Deus é mágico. E se não lhes dá o que eles querem, então, elas acabam deixando para trás a palavra. Então, os espinhos são os cuidados deste mundo, os cuidados da vida, as riquezas, a glória deste mundo, o glamour. São as coisas que agradam a carne, satisfazem os olhos, mas o coração se mantém inflexível, sufocado por conta desse egoísmo. Não querem o que Deus tem prometido. Porque quem crê, quem tem a fé sobrenatural, que nós falamos tanto semana atrás, a fé sobrenatural tem paciência, ela persevera naquilo que ela crê. Quando uma pessoa é perseverante, é porque essa é a fé sobrenatural. Quando a pessoa não é perseverante, ela não vê os resultados imediatos, nem sinais dele, então, elas partem para o plano B e vão tentar resolver os seus problemas do jeito delas. E aí é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas são sufocados pelas riquezas, pelos cuidados, pelos prazeres da vida. Infelizmente, nós temos aí 75% dos que ouvem a palavra de Deus, dos 100% que ouvem a palavra de Deus, 75% se perdem. Apenas 25% é salvo, dos que ouvem a palavra de Deus. Agora, imagine quem não ouve a palavra de Deus. Nós estamos falando no universo dos que ouvem a palavra de Deus, dos que leem a Bíblia, dos que ouvem no rádio, na internet, na televisão, etc., etc., etc. Dos que ouvem, 75% se perdem. Quer dizer, em cada 100 pessoas, 75 pessoas se perdem. Apenas 25 são salvas. É um número muito, 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 muito triste, não é? Porque deveria ser, pelo menos, eu penso que tinha que ser, no mínimo, 100% dos que ouvem, não é? Mas se não fosse 100%, pelo menos 75, não é? Mas é o contrário. Dos que ouvem, apenas 25%, 25 pessoas em cada 100 pessoas são salvas. Porque ouviram com o coração honesto, reconheceram que eram pecadores e que se reconheceram que tinham que se arrepender, reconheceram que as suas vidas estavam no erro e elas se voltaram, se arrependeram e Jesus perdoou. Coração honesto, coração sincero e também bom. Porque é um coração generoso, é um coração desprovido deste mundo, livre das coisas que o mundo oferece. Então, amiga e amigo, qual é a sua situação? Eu posso falar por mim. Durante dois anos, eu ouvi a palavra de Deus. E durante dois anos, eu estive entre as 75 pessoas, em cada 100, que estavam perdidas. Porque eu ouvia a palavra e na igreja eu aceitava Jesus. Eu estava sempre levantando a mão, cantando, orando, etc. Mas não queria nada com Jesus. Até que um dia, o Espírito Santo veio sobre mim e me revelou, me apresentou Jesus. Ele me revelou Jesus. Essa revelação é feita exclusivamente pelo próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele é quem me apresentou Jesus. O Espírito Santo me convenceu dos meus pecados, me convenceu das sujeiras que eu era, da sujeira que eu era, do lixo que eu era. E então eu fiquei desesperado, porque quando ele convence, não há como a pessoa não se converter. E ele me converteu. Ele me convenceu. E então, naquele momento desesperador, eu disse, quem pode me salvar? E ele me apresentou Jesus. E eu fui a Jesus. Jesus me recebeu de braços abertos e me salvou, me lavou, me perdoou, enfim. Então, amiga e amigo, mas eu fiquei dois anos ouvindo a palavra, dois anos cantando, louvando, adorando alguém que eu não conhecia, até o dia que eu resolvi me entregar ao Espírito Santo. Que isso aconteça com você. Nessa campanha da fogueira santa, da troca de espírito, que você tenha até o final desse mês, para subir no altar. Nessa campanha, minha amiga e meu amigo, é uma oportunidade de ouro para aqueles que estão entre os 75 que não foram salvos ainda. Que estão meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Sabe como é que é, não é? É, mas não é. É, mas não é tanto assim. Não é? Eu acho isso, eu acho que são 75% é assim. 75 em cada, 75 pessoas em cada 100 são assim. E apenas 25, 25 pessoas reconhecem e são salvas. Deus abençoe a todos vocês e amanhã estaremos de volta. Hoje, nós temos na Igreja Universão um trabalho todo especial voltado para os casais, para os solteiros, para os que estão separados. Enfim, o trabalho é voltado para o problema sentimental, para a vida sentimental. Depois que a gente tem um encontro com Deus, a coisa mais importante na nossa vida é encontrar a parceira ou o parceiro, a pessoa que vai fazer parte da nossa vida. São os braços da cruz. Depois que a gente forma, tem um relacionamento com Deus, é o pé da cruz, a haste vertical da cruz. Depois que a gente tem um encontro com Deus, a coisa mais importante, a segunda coisa mais importante são os braços dessa cruz. E não se esqueça que os braços da cruz são feitos, eram feitos e são feitos do mesmo material que é feito o pé da cruz, a haste vertical. Quer dizer, a pessoa que nasce de Deus vai buscar uma pessoa para fazer par com ela, para formar um só corpo do mesmo material que foi feito o pé da cruz. Quer dizer, o mesmo espírito. Você deve ter o mesmo espírito. Você que é solteiro, você que, enfim, está disponível, você que quer constituir família, você que, enfim, se você quiser constituir família, primeiro, construa a sua vida, primeiro, seja feliz no seu encontro com Deus, recebendo o Espírito Santo. Depois, obviamente, o próprio Espírito Santo vai guiá-la ou guiá-lo à pessoa que ele escolheu para você. Nós temos muitas coisas boas para aprender nesta quinta-feira. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.